Francisco Freitas, de 60 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao estómago devido a problema cancerígeno no dia 4 do passado mês de dezembro. Aparentemente, a operação terá corrido bem, mas uma semana depois começaram as complicações. O doente voltou ao bloco operatório para nova intervenção. Tiveram de lhe tirar o esófago e parte dos intestinos, não sei o quê, e fazer uma nova ligação. A partir daqui, foi um vai e vem entre a enfermaria, cuidados intensivos e bloco operatório. A família garante que Francisco Freitas foi sujeito a uma dezena de intervenções cirúrgicas. Houve outras situações de operações que nem fui informada. Quando chegava, que eles já tinham feito. Só após alguma insistência é que a família foi informada do estado clínico do paciente e do trabalho médico que tinha sido realizado. E fez os possíveis e os impossíveis ao seu marido, porque desta vez ele já não tinha para onde pegar-se. Peguei-lhe nas pontinhas todas do intestino do legado e unilhe ao esófago, o pedacinho de esófago que ali existia, para que tentámos resolver o assento. Se não resultar desta vez, não podemos fazer mais nada. Passados dos dois dias, falei com a senhora novamente e ela disse, olha, e eu por acaso contei ao meu marido, não sei se sabe quem é o meu marido, que o meu marido é cirurgião, disse, por acaso, não sei. E contei-o e ele disse, filho, mãe, não é que foste buscar essa ideia? Disse, olha, foi uma coisa que veio-me à cabeça e fez. E ele disse, então escreve. Não sei se é para a senhora ter um louvor da medicina, para ganhar o Nobel da medicina com o corpo do meu marido. A família ficou em choque com as informações médicas, que também revelaram que o estado de saúde do paciente se agravou devido a uma alegada infecção hospitalar. Tenho apanhado uma seps durante a primeira operação. Neste momento, Francisco Freitas mantém-se no hospital do Tornelio Mendonça, no Funchal, em estado crítico. O meu marido praticamente quer um morto-vivo. Só está vivo porque está a respirar. Não fala? Não fala. Não come? Não come. O hospital remete para o relatório médico qualquer explicação sobre este caso. O relatório admite uma sepsis grave contraída no hospital. A família quer apurar responsabilidades.